Tem um outro tipo de transformação que é diferente dessa transferência mecânica não específica de DNA nul. Ela é chamada de transdução. Transdução é simplesmente a transferência de um doador para um recipiente que é facilitada por um vírus. O vírus que é específico para a bactéria, ou seja, um bacteriófago.